Legal, então vamos fazer mais uma música Pra encerrar o programa Vamos lá, chama Flores Mortas Parabéns pra vocês Muito obrigado, boa sorte Música nota 10 Última música do Cáfila e o Fim do Som da Praia Até amanhã, tchau Flores Mortas Hoje a chuva não veio me ver Nas gavetas Cartas que eu não soube escrever De joelhos Eu peço mais um dia amanhecer No espelho Um rosto que eu já não mais quero ver Sentimentos Todo dia penso em você E nos meus planos Feitos pra tentar te convencer Nos teus olhos Eu tento e não consigo esquecer Seu amor O que eu preciso pra sobreviver Mas tudo bem É sempre assim Tudo tem começo, meio e fim Só o tempo irá dizer Seu silêncio brinca Quando eu percuntei no seu amor E você não soube responder Seu silêncio brinca O que eu preciso pra sobreviver Seu silêncio brinca Eu peço mais um dia amanhecer Seu silêncio brinca O que eu preciso pra sobreviver Seu silêncio brinca E você não soube Seu silêncio brinca Deus Deus Seu silêncio brinca Quando eu percuntei no seu amor Seu silêncio brinca E você não soube responder Você não soube responder Seu silêncio brinca